Olá, boa noite pra você ligado aí na Rede B News e a gente está aqui no Centro Socioeducativo Edson Mota mostrando detalhes sobre essa rebelião, foram quase duas horas aí de rebelião contando com todo o aparelhamento da polícia militar, agrupamento aéreo, gaeco, corpo de bombeiros havia informação no meio da tarde de que seria apenas um ferido, mas já há confirmação de morte a polícia científica já está aqui e ela já está inclusive retirando o corpo desse jovem foi traçada toda a dinâmica, pelo menos a preliminar da dinâmica, porque os estudos continuam no instituto foi passado tudo ao delegado aí no local, que vai continuar com as investigações mas é isso, uma vítima do sexo masculino, apenas uma ele foi retirado da cela, ele estava no pátio, em ambiente aberto foi uma tarde de muita angústia, as mães sofriam muito por não ter retorno, por não saber o que realmente se passava no local eles estão dando aqui nos filhos da gente, eles estão dando aqui, estão batendo aqui nos filhos da gente eles estão batendo aí, eles estão machucando, maltratando os filhos da gente eles estão maltratando aí dentro, está gritando, batendo, o povo ficou rindo, não é nada aqui nunca é, não faz, nunca é, não faz nada vamos tentar falar aqui com a coordenação técnica do espaço Renato, deixa eu dar uma palavrinha rápida com você você está aqui ao vivo na RB News e a gente só queria entender sobre essa angústia das mães houve uma informação que era só um ferido depois veio aí a polícia científica realmente tem uma morte isso, a informação já foi confirmada, a família já foi avisada, já está vindo para um dado para a gente dar os prosseguimentos técnicos briga de facção ou tentativa de fuga? briga de facção obrigada, obrigada tá ok? te agradeço é isso, as informações que nós temos são essas acreditamos que ainda essa noite a direção vai se pronunciar, ainda que seja em nota e aí maiores esclarecimentos serão repassados abıktos pais ontem a direção e aí aí A CIDADE NO BRASIL